Salve, 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 salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Camisa do Manchester United, pra falar de Atlético Paranaense, óbvio, e pra falar da sensação que vem me incomodando mais nesse momento da temporada, principalmente depois do jogo contra o São Paulo. É uma sensação que já era muito viva, só que ela ficou ainda mais forte, e quando ela fica mais forte, quando ela cresce, ela incomoda muito, porque é algo muito nítido, e eu vou contar algo pra vocês, era algo que já tava claro desde a temporada passada. O Atlético, em 2022, vivia uma bagunça generalizada, quando o Luiz Felipe Scolari assumiu o clube. E o Filipão é muito importante naquele momento, 15 vitórias, 15 jogos sem perder, vitórias seguidas e tudo mais. Só que, desde a reta final do Campeonato Brasileiro, do ano passado, principalmente ali, naquele momento onde a gente se classifica contra o Palmeiras na semifinal da Libertadores, e a gente fica naquela ansiedade pra final contra o Flamengo, já tava muito nítido, já tava muito claro que o Atlético vinha caindo de rendimento, e o impacto do Filipão, o trabalho do Filipão já não vinha sendo de um bom nível, né? O Filipão, ele acabou ficando, depois do fim da temporada, deu tudo certo, a gente se classificou pra Libertadores, apesar da eliminação na final contra o Flamengo, né? Da perda do título contra o Flamengo da própria Libertadores, o Filipão acabou ficando, acabou botando o Turra ali e tudo mais. Tá muito claro que o Atlético perdeu tempo com o Filipão e com o Turra. Tempo na temporada passada, tempo nesta temporada, o Atlético, ele poderia estar em outro ponto de evolução. A gente tá tendo que reconstruir todo um trabalho, toda uma equipe, num momento crucial da temporada. Num momento que daqui a pouco tem os confrontos contra o Flamengo na Copa do Brasil, tem mata-mata de Libertadores, o Campeonato Brasileiro, cada derrota, ela gera um prejuízo grande pro Atlético ali. Já são resultados negativos em sequência, o que querendo ou não gera um incômodo. O Atlético poderia estar muito melhor no Campeonato. E a gente vai falar sobre esse tempo perdido, a gente vai falar sobre o que já deu pra entender que o Wesley pode impactar no time como um todo. E sempre lembrando que a KTO é a patrocinadora desse canal. Nesse ladinho aqui, ó, ó, bem aqui, você tem dois QR Codes que vão passando. Um pra você virar membro do canal, outro pra você ir lá na KTO. E embaixo tá o nosso cupom que te dá 20% de freebet na KTO. Só apontar a câmera do seu celular, já vai ser direcionado pro site. A gente faz tudo aqui pra você ter o máximo de facilidade possível. Pra apostar na KTO e também pra ajudar o canal virando membro. Vou pedir pra você deixar o like, o like é fundamental. Vou pedir pra você se inscrever no canal e comentar qualquer coisa. Aquilo que eu falo pra vocês, qualquer comentário já conta pro papai YouTube. E vamos lá. Ontem, depois do jogo, eu conversei com algumas pessoas do clube, né? E eu conversei com um jogador. E conversando com esse jogador, eu falei o seguinte pra ele. Ele tava meio chateado e tal, pô. Falou, pô, não merecia perder. E era o meu sentimento também. Eu acho que o Atlético não mereceu perder contra o São Paulo. E eu tava tentando acalmar ele, de certa forma. E eu falei, pô, velho. Que jogo fora de casa, na temporada, o Atlético pressionou tão bem o adversário, provocando o adversário ao erro? Que jogo fora de casa, na temporada, o Atlético criou tantas oportunidades? Que jogo fora de casa, na temporada, o Atlético se sentiu tão confortável jogando, encarando pressão, optando em ter a bola? A bola, até outro dia, assustava o Atlético. Contra o São Paulo, não assustou. Contra o São Paulo, foi um Atlético que soube ter a bola. O gol foi uma belíssima construção. E eu acho que todo mundo saiu daquele primeiro tempo, que foi o melhor recorte do Atlético no jogo, com a seguinte impressão. É outro time e não é. É outro time só. É um time melhor. É um Atlético melhor. É um Atlético que sabe propor mais. É um Atlético mais corajoso. E, pelo menos, eu buscava esse sentimento. Principalmente depois de meses com o Filipão e com o Paulo Turra. Filipão e Paulo Turra têm méritos. Filipão e Paulo Turra conseguiram bons resultados. Filipão e Paulo Turra botaram o Atlético na sua principal campanha internacional da sua história. Já que o Libertadores está na frente de Sul-Americana. Acho que a campanha de 22 é superior em alguns pontos à campanha de 2005. Então, querendo ou não, o Filipão tem mérito ali. Eu não vou tirar o mérito total do Filipão. Mas, em relação à maneira como o time se comportava, era muito difícil entender aonde estava o trabalho do Filipão. Aonde estava o trabalho do Turra. É uma pergunta que eu faço com tranquilidade aqui pra vocês. Qual era o mecanismo ofensivo e coletivo desse time do Atlético até seis dias atrás? Ela é muito difícil de se pensar. Pra ser justo, o Atlético arrastava bem a marcação pra atacar as costas do lateral em cruzamento. Como saiu, por exemplo, o gol do Christian contra o América Mineiro. Isso o Atlético fazia bem. Fez alguns jogos no Campeonato Estadual e tudo mais. Mas, tirando isso, era uma pobreza tática, uma pobreza de mecanismos muito grande. E por ter essa pobreza tática tão grande, por ter essa pobreza de mecanismos tão grande, que a gente se preocupava com o Atlético. Existia um cenário de preocupação. De, pô, o que o Atlético tem que fazer pra ele ser uma equipe melhor? E a resposta era muito óbvia. O Atlético precisava demitir Filipão e Paulo Turra. O Atlético não necessariamente demitiu os dois. Filipão acabou deixando o clube. Mostrando que a última coisa que o Filipão ele tava, era convicto em relação ao projeto do clube atlético paranaense. E essa falta de convicção do Filipão, eu acho que querendo ou não, ela vai ser, em algum momento, recompensada pelo Atlético. A saída do Filipão, em algum momento, a gente vai entender que foi positivo. Vou reformular. A trairagem do Filipão, a gente vai compreender que em algum momento foi positivo pro Atlético. Que o Atlético precisava dessa saída. Pra oxigenar as ideias, pra deixar os jogadores mais confortáveis, pra ser um Atlético que volte a jogar bem. E óbvio, vão ser os resultados que vão sustentar não o Wesley, ou vão ser os resultados que vão sustentar ou não qualquer outro treinador que chegar. Filipão e Turra, na maioria do trabalho que eles fizeram por aqui, eles realmente tiveram resultado. Realmente eles tiveram bons resultados, inclusive. Mas, a gente precisa entender que não é só o resultado. Se o Atlético quer um clube diferente no futebol brasileiro, se o Atlético quer a instituição que pensa o futebol de uma maneira diferente, que tem planejamento, que tem toda uma organização ali, que tem métodos, pensar de maneira só resultadista, o Atlético vai virar um clube normal do futebol brasileiro. O Atlético tem que pensar em metodologia, o Atlético tem que pensar em maneira de se jogar, o Atlético tem que pensar em como ele quer jogar. Porque o Atlético chegou até aqui fazendo diferente. Se ele faz igual ao Palmeiras, se ele faz igual ao Flamengo, se ele faz igual ao Atlético Mineiro, esses times têm mais ferramentas que a gente para chegar longe, para chegar onde a gente quer chegar, que é, se Deus quiser, no título da Libertadores. Ou em uma grande campanha, em qualquer outra competição. Mas acho que o título da Libertadores, querendo ou não, é a nossa prioridade. Então, assim, é um sentimento que o Atlético vai precisar trocar a roda com o carro andando. Acho que não tem muito para onde a gente ir em relação a esse cenário. O Atlético vai precisar trocar a roda do carro com o carro em movimento. Não sei se vai ser o Wesley. Eu preferia que fosse o Wesley. Eu vou deixar isso muito claro para vocês. As ideias que a gente viu em tão pouco tempo me agradaram muito. Mas, se for o Sene ou se for qualquer outro nome, beleza. Mas, assim, o meu sentimento é que o Atlético tem totais condições de jogar diferente. E jogar diferente pode ser conseguir resultados que, na teoria, não seriam possíveis jogando de outra maneira. É muito difícil você botar numa balança questão de resultado e desempenho. Porque, óbvio que bate um medo, depois de você ter um trabalho onde os resultados até vieram, mas você não tinha desempenho, de você começar a priorizar mais o desempenho e os resultados não virem da mesma forma. Mas, a gente precisa fazer escolhas. E foi o que eu falei. O Atlético, ele não pode ser um clube só resultadista. O Atlético, ele precisa, talvez, de mais ferramentas para alcançar os resultados. Mas, as ideias que a gente buscava para que esses resultados fossem possíveis, elas começam a aparecer. E é um processo. É uma série de escolhas que o Wesley vai ter que ser feita. Algumas vão ser aprovadas, outras nem tanto. Por exemplo, tirar o Roque para botar o Cirino foi algo que a torcida desaprovou. Mas, é além de nomes. São escolhas de comportamentos. Como o Atlético vai se comportar quando tiver a bola. Como o Atlético vai se comportar quando não tiver a bola. O que eu vi acontecer ontem na reta final do primeiro tempo, foi um São Paulo amedrontado pela pressão do Atlético, pelo volume de chances que o Atlético criou. O São Paulo acabou ganhando o jogo, obviamente, teve seus méritos. Mas, o Atlético não merecia perder. E essas ideias, elas podem ser fundamentais para a gente ver os jogadores crescendo. Para a gente ver o Atlético crescendo. E, quem sabe, para a gente conseguir esses objetivos que a gente tanto sonha. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós, hein? Tamo junto a nós.